A polícia civil apreendeu nesta tarde cerca de 70 quilos de maconha no banheiro de uma casa no Planalto Verde, em Ribeirão. A apreensão contou com a ajuda do cão Alfa. Um homem de 35 anos foi detido. Ele já havia sido preso por tráfico no Mato Grosso e vai responder novamente pelo mesmo crime.